E no Sal, 52 alunos e 49 professores testaram positivo para a Covid desde o início do ano letivo. Nenhuma escola foi fechada, mas a Delegada da Educação confirma o encerramento de algumas turmas no primeiro ciclo. Neste momento, as escolas do Sal contabilizam 21 casos ativos. Dados recolhidos, esta quinta-feira dão conta que a Ilha do Sal tem neste momento 15 alunos positivos, 5 professores e 1 funcionário dos serviços gerais. A Delegada de Educação, Márcia Pinto, descarta a transmissão do vírus no seio da comunidade estudantil, dizendo que os números da Covid nas escolas são o reflexo do aumento de casos na comunidade. Do processo que eu tenho feito neste momento junto à Delegacia de Saúde, nunca tenho constatado que os casos positivos, estes poderes, estão também de escola. Quando não fazer testagem dentro de sala de aula, nunca estou a constatar que os colegas, como eu não acabo de referir, frente, trás, lado, este estado positivo. Não tive um momento ali com algum pico entre meados de segundo trimestre, final do segundo trimestre, onde é que não tive algum aumento e que ele bate de acordo com o registro de aumentos na Ilha. Desde o início do ano letivo, as escolas do Sal já registaram 52 casos de alunos positivos e 49 professores. Algumas turmas chegaram a ser encerradas. No primeiro ciclo, até o ensino secundário, não tem cerca de 52 alunos, já testa positivo. Desses 52 alunos, não tenho que referir que escolas de sal, escolas em si, nunca fechando nenhuma escola, não tive de encerrar turmas. Então, de turmas, e turmas em específicos, e turmas do primeiro ciclo. Ao todo, até este momento, não tive seis turmas de primeiro ciclo encerradas, porque o primeiro ciclo é o único professor e os alunos, obrigatoriamente, têm que ficar na casa. No total de professores também, até esta parte que já dá positivo, não tenho um total de cerca de 49 professores. Márcia Pinto diz que a situação é avaliada semanalmente e que todas as medidas de segurança sanitária continuam a ser seguidas. A cidade de Espargos é onde se registra o maior número de casos de Covid-19 nas escolas do Sal, sendo que neste momento, o Complexo Educativo de Santa Maria não possui nenhum caso ativo. Música Obrigado.